Na última semana, a Prefeitura de Guarapari notificou a empresa responsável pelo estacionamento rotativo sobre a intenção do município de reincidir unilateralmente o contrato de concessão. A alegação é de que a Rizoparque não cumpre uma série de exigências como o pagamento de tributos. Veja só. O coordenador jurídico da Rizoparque revelou que a empresa foi notificada na última sexta-feira sobre a intenção da Prefeitura de rescindir o contrato do estacionamento rotativo na cidade. A empresa recebeu na última sexta-feira uma notificação publicada em diário oficial sobre a intenção de rescisão unilateral do contrato de concessão de estacionamento rotativo de Guarapari. Não havia necessidade de publicar essa notificação em diário oficial, já que era um assunto a ser tratado entre o município e a contratada. Segundo a Prefeitura, a intenção de rescindir o contrato foi motivada pelo fato da Rizoparque não cumprir uma série de exigências como o não repasse de parte da arrecadação e pagamento de tributos municipais. Mas o coordenador jurídico da empresa nega. A Rizoparque cumpre e sempre cumpriu integralmente o contrato de concessão de Guarapari. Todos os itens contratuais foram ou completamente entregues ou realizados a mais. A empresa pagou 800 mil reais só para assinar o contrato e até o momento não teve o retorno deste montante recebido pela Prefeitura. A Rizoparque terá até o dia 7 de junho para se manifestar sobre os questionamentos feitos pela Prefeitura. Em março, a cobrança do sistema chegou a ficar suspensa por 30 dias. O presidente da Associação dos Comerciantes diz que muitos condutores não sabem se devem ou não pagar o rotativo. O que a gente pode fazer, mais uma vez, através da Associação dos Centros, Associação dos Comerciantes, a qual eu represento, solicitar ao Ministério Público, às autoridades competentes do município, que tomem as providências o mais rápido possível para que isso seja legal e não ilegal. Não tem estacionamento para mim. Eu já dei duas voltas aqui para procurar achar uma vaga. Toda medida que vem para poder beneficiar a população é super válida, entendeu? Só que eu acho que precisa haver mais fiscalização e entender quem é que realmente manda por trás disso tudo pelo fato da Prefeitura, do Ministério Público, no caso, já ter condenado a cobrança do rotativo e continuar cobrando aqui na cidade. O coordenador jurídico da empresa afirma que a divulgação da intenção do município de cancelar o contrato fez a inadimplência aumentar. Disse ainda que a multa por quebra de contrato é de quase 4 milhões de reais. A empresa já está realizando os levantamentos necessários para responder a notificação, como manda a lei. Temos também ações judiciais em curso, inclusive para atuação automática dos infratores do sistema, já que a inadimplência aumentou desde a notificação ter sido vazada a imprensa. A Prefeitura informou que, por enquanto, foi realizada a notificação de intenção de rescisão do contrato e que a empresa terá até o dia 7 de junho para se manifestar. Vamos aguardar.